Pois é, né, é só os rodaduras, ó, toma de um lado e toma do outro Mas ele dá uma deslizada monstra, né Pois é, é isso que eu pegando o seu Quarta o caminho, vamos chegar aí, do resgate Cheguei aqui, do resgate, eu vou puxar, eu vou sair Tem que ligar pra seguradura, né Olha só, tem que ir bem devagar Tem que ligar pra seguradura Olha, ele desliza, né Vamos lá Acertei Ah, sim Peraí Pronto Que isso, jovem Nossa, você tá doido Tudo certo aí Tudo certo, vai sujar meu carro todo Que isso, fi, você tá doido Que isso Parece que não virou ainda, calma É, parece, não, tem certeza que não virou Olha, parece que tá carregando um saco de lixo Olha só, velho Você tem certeza que vai deixar meu caminhão inteiro? Olha, cara Pelo amor de Deus Eu vou tentar Pelo amor de Deus Você tá quebrando meu carro todo Vai, acertei É tipo assim Gato e sapato, né Que isso, fi Aí, para, para, fi, para Você tá doido Eu vou lá buscar o meu agora Você tá doido Vou lá buscar o meu agora Agora vai lá comigo Pra buscar o meu O meu eu vou com mais carinha O meu eu vou com mais carinha Ah, imagino Ó, a gente vai fazer aqui Eu vou até puxar ele Para ele já destombar aqui Aí eu pego e tomo o caminhão Tá ligado Nossa senhora Você tá doido Puxa pela bunda dele Puxa pela bunda Então galera Nós estamos aqui gravando Eu e o Guimarães Ai, ai meu Deus Calma aí que tá complicado aqui Vamos puxar agora pela frente Pra ver se ele escapota Eita, ai, ai Calma aí Eu tenho fé que isso vai dar certo Bom dia Tá, tá quase lá Tá quase lá Quase lá Quase destruíram Igual você fez com o meu carro É Assim ficou até redondo Capotei de volta Mas agora vai descapotar É, parece que não, né Tá, agora eu vou ter que puxar pra cá Com licença aí que eu vou ter que puxar de regra Vou pegar até a parte azeira do caminhão aqui Agora vai, agora vai Agora eu tenho fé que tudo vai dar certo agora Vamos lá Vamos lá Calma aí Nossa, o meu retrovisor tá parecendo uma seta, véi De tanta violadora que você deu no meu carro Eita, porra, porra Eita, porra Peraí, só puxar aí Seu carro tá com Metade Metade do seu jipe tá Tá tipo com lama, tá ligado Só um minuto aí Eita, eita, eita Bom, pessoal, voltando aí Depois das capotadas aí, né Da suporte aí dos binarães Tá amanhecendo o dia aí A gente vai dar um rolé aí Fazendo umas trilhas com jipinho Depois pode ser que a gente troque de veículo também Né, no caso Do mesmo estilo Então, Guimarães Se quiser, já pode sair Também se você quiser dar um alô pra galera, né Então, manda um salve E aí, pessoal E aí, pessoal De boa hora que eu não sei muito o que falar, sabe Ah, tá falando do jogo mesmo Comentando Que é livre Tem aquele script Não é novela, véi Não é filme Ai Opa, vamos lá Ai, meu Deus Ai, ai, calma aí Eu não quero capotar Devagar Olha como é que tô Olha como é que eu tô Tô vendo 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 Consegui dar volta aqui Quase capotei Eu já vou ficar aqui pronto pra te dar o suporte Tô vendo E aí, eu E eu E eu Andando aqui com Fred, mão puxada Não pode não Você tá Tô vendo Agora Tente que eu estava lento Não Não Vai capotar Eita Capota não Por quê Vai Acende Vai Não Nem precisava Mas já Que você vai dar É só pra sentar É só pra sentar Sua frente Aí, valeu Só pra sentar A frente Se não Você teria Capotado Aquele jeito Nada É, piloto Pode ir Claro Igual aquela Outra Que você disse Ah, você não sabe Pilotar, né Você capota Suas coisinhas Aí, você chegou Lá Deu uma deslizada E Tipo Morreu Que morreu Com a marcha Ré aqui Você virou Pra um lado Eu virei Pro outro Uai Eu vou só te seguir Ah, então beleza Vambora lá Eu vou onde você for Aí, se eu cair no buraco Você cai no outro Ah, sim Ah, sim Isso mesmo Certinho Você tá na reduzida? Mesmo É, o meu tá na reduzida Mesmo Porque Aquela hora Quando você tombou Eu também Junto Porque Eu tava de seguida É que a gente é unido Né, cara É A gente é unido Né, cara Bem unido Ai, não foi tão unido Assim porque Um tombou Pra direita O outro Pra esquerda Né Ah, pelo menos Eu pede com a mesma ação Então, galera Eu tô aqui jogando Com o meu G27 Né Eu aqui Com o meu super teclado Pois é A diferença aí Do G27 Pro teclado Dependendo De onde você está Aí no atoleiro Que é difícil demais Muito difícil E com o G27 Você anda mais rápido Dependendo Eu tô vendo Que você anda rápido Tô vendo Que você tá Andando rápido Pra caramba Hein Caramba Olha essa velocidade Aí Tartadugas Tá até com inveja Ah, é Ah, é Você vê a hora Que eu pegar Meu carro de Fórmula 1 Aqui do Spin Tides Vai ver Ó, ó, ó Tá vendo Como é que você faz A pessoa correr Fala que eu estou Andando demais Que o G27 É bem mais rápido Ó, o que é isso? Pera aí Que eu vou parar aqui Vou passar para o teclado O teclado Roda bem mais Claro Hum, pronto Esse cachorro latim Que merda, velho Essa vaca Dessa Nicole Tô louco Você tá doido Quer um guich aí Para eu andar mais rápido? Nada, filho Tô indo de boa aqui Eita, parece que Ela tá no meio de mal Eita Esse é o delay Da colecção É, uai E aí? A gente vai ficar Nenseada Não tem uma Ali na frente Ela termina Ó, aqui já tem uns negocinho Aqui, ó Já te sujei um pouco Aqui, ó Aqui, ó Na direita Vou entrar aqui à direita Beleza Vamos lá Com o atoleiro E aí, Guimarães Me diz aí Quando você comprou Passa uns três dias Aí abaixou mais Foi pra nove reais E uns quebrados Nossa Eu comprei na Kinguin A trinta Na G2L também Vi que tava trinta Mas é que tipo No preço normal, né Que ao invés de pagar Sessenta Eu paguei Paguei Vinte Então tipo Pois é Mas Pagou barato É até o pessoal Aqui do nosso grupo O pessoal da Log Aí Quando tava a promoção Foi a galera comprando Eu tô sentindo que isso aqui Tá meio sem graça Não tem nenhuma torre Que tá dando dificuldade É, por enquanto Não tá Não tá, né Deixa lá pra baixo Ó, já cheguei num lugarzinho aqui Meio estanque, ó Com esse jeepinho Eu quase não jogo Mas Quando a gente Eu jogo com ele Porque É o original do jogo, né Não, tipo Agora com o mod Tem um crawler Não sei das quantas Aí, muito Ah, mas aí os crawlers Violento É, mas sem graça Que não são tipo Muito real Tá ligado Né, muito É, mas O que eu gosto deles É subir barranco Inclusive vai desafiar os amigos Vamos ver que a gente sobe mais rápido ali Entendeu? Ah, entendi Tá, eu fiz essa coisa A gente até pega isso aí, né Nossa, é aqui Passou no meio do barro mesmo É quem deram se o Euro Truck Simulator 2 Pegasse algumas ideias aqui Desse jogo, né Pra ser um curso mais real Ó, imagina agora no multiplayer isso, doido Aí, cê é doido demais Imagina que louco Fazendo com o boi no meio disso Então Aí, cê é doido Boi no barro É Bota mapa brasileiro, tá ligado? Uhum Andando na transa amazônica Imagina que toca Quem sabe eu faça aí o mapa aí Aquele dia eu tava Aliás, eu tenho esquema de fazer O editor de mapas aqui do Spin Tires Eita Seria Seria um jipe? Seria um barco? Eita, ali tá perigoso Eu tô andando vindo pelo cantinho Eu vou botar até na marcha reduzida aqui Pra ele tá patinando demais Tô bem no cantinho aqui Senão dá errado Eita Aproveitar que eu não tomei banho hoje, né Eu já vou lavando pelo menos até a cintura É Eu também Eita Eita Ganhei um achievement aqui Então, galera que tá assistindo aí o vídeo Eu, mais o Guimarães, né Vamos fazer uma série de vídeos aí no Spin Tires aí toda tarde E eu afundei até o talo Quer ajuda aí? Pera aí Quer? Eu acho que dá Quando cê atola e cê vê que não dá mais, cara Cê desliga o jipe pra não quebrar mais Aí cê espera seu amigo chegar com o guincho Nada Aqui Eu faço igual o meu QRA Quebra-trupe Aí eu vou passar para a quebra-jipe Quebra-jipe QRA, quebra-jipe Eita Corro Só porque eu falei que a quebra-jipe Eu bati ali Eita Opa Vamos passar por aqui, ó E agora Eu vou Eu tô vendo no mapa aqui um lugarzinho Ah, então beleza E aparentemente aqui reto Onde cê tá ainda, ó Cê passei onde cê tá ainda Tem uma toleirinha aí, legal Então faz o seguinte Vai você na frente É bom que no caso eu tô gravando Aí, né Se dá alguma cagada É, a gente É, vamos ver se cê é bom Bom do barro Bom do barro É o bom do barro Aqui, ó É, aí Vou botar na reduzida Terceira reduzida Agora vamos lá Nas lives anteriores aí Do espintares aí Com a galera da log road A gente fazia corrida No meio do barro Eita Com quatro pessoas, né Aí arrevezando Os dois últimos Saíam e entrava mais dois Aqui Porque O jogo só aceita quatro pessoas, né No multiplayer Era bem legal Muito top E chamava a galera aí Das lives Quem tava assistindo também Pra participar Eita Vamos lá É, aqui é zangado mesmo Tô rodando aqui Com a primeira marcha Tá danada, hein Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Pra dar a volta já É isso Aqui Vou ver o mapa Dá uma olhada aí Eu acho que a gente Acho que é mais legal A gente voltar, cara Ou a gente Pinar a frente, talvez E pegar uma rota alternativa Ali que tem ali, ó Mais ali embaixo Você quer seguir reto Aqui embaixo Ou O que você Que você escolher Aí pra mim Tá ótimo Tá bom Vou ver Acho melhor a gente ir reto Que achou isso Talvez seja melhor Beleza Então é o seguinte Vamos finalizar aqui Essa parte, né Já deu o tempo aí Dos 15 minutos E a gente vai começar Agora mais um vídeo Pra colocar aí No canal da Log Log Game Só um minuto aí, viu Guimarães Ok Vou sair daqui Vou parar Então valeu aí galera Por ter participado aí Dessa Primeiro Primeira parte aqui Da nossa Nossa brincadeira aqui Eu vou finalizar o vídeo E vou começar a segunda parte Tá, beleza? Então falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau